E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, pessoal. E o vídeo de hoje não é uma corredinha no GTA, é uma última equipe sobrevivente de Snipers vs Inverters, pessoal. Pois é, vai ser muito louco, o Patifaria lotou a sala pra variar e eu queria mais uma vez agradecer vocês. E como meu dia hoje vai ser bem corrido, eu já quero avisar que provavelmente não vai ter 6 vídeos, tá? Aliás, se esse vídeo tá indo pra área é muita sorte, porque eu estou gravando ele ao mesmo tempo que eu estou renderizando um outro vídeo. Então assim, eu tô bem preocupado com o que vai sair, mano. Porque assim, como é no Play 4 de boa, eu não uso processamento pra jogar, mas eu uso processamento do PC pra todo o resto. Então assim, vai ser bem punk mesmo e a gente já entrou aqui no Inverter e já entrou no... Eita porra, esse é louco, mano. Caraca, foi quase cruzão, foi quase cruzão. Peraí, 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 vamos fazer aqui a volta. Nossa, agora que eu vi que eu tô vacilando aqui, os caras tão com o Sniper ali em cima olhando pra mim. Calma time, calma time, vamos lá. Eu vou jogar na primeira pessoa pra ver se a gente acerta alguém. Ai, 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 entrei, 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 beleza. Ih, cara, entrei ruimzão, entrei ruimzão, mas não foi. Opa! Que da hora esse mapa, mano. Cara, ai, ai, socorro, sai, killer, sai, killer, caralho, sai, killer, caralho. Cê é louco, cuzão, cê é louco, cê é louco. Olha o estado do meu carro, mano. Eu vou ter que ir lá pegar outro carro. Nossa, que da hora, velho, caralho. Eu vou trazer mais desses últimos equipes sobreviventes, que vocês gostam pra caramba. Mas é que normalmente é um pouquinho mais complicado, porque, na verdade, eu não tava trazendo esses dias. Nossa, fodeu. Nossa, fodeu muito. Eu não tava trazendo recentemente, porque o meu GTA tava bugado, aliás, de todo mundo tá, e os mapas que eu adicionava não apareciam, velho. Aí eu não tava conseguindo, mas agora foi, agora foi. Vamos, vamos, Gabriel, vamos, Gabriel. Calma, Gabriel. Para de zoar, caralho. Vamos aí, vamos aí. Vai, vai, vai. Vai, vamos que é nóis. Vamos que é nóis. Sai, filha da puta! Não faz isso, gente. Pelo amor de Deus. Não, seus putos! Para de me travar, gente. Vocês são loucos. Para! Para, gente! Não, meu Deus do céu! Ai, caralho! Mano, que merda! A galera fez mó inferno ali, eu acabei batendo, velho. Que merda! Que merda! Eu não queria perder, assim, tão rápido. Mas tudo bem, o sniper vai ser um pouquinho mais divertido. Bom, puta, isso aqui é muito louco, né? Se jogar no inverter... É muito irado, senhores. Minha nóis. Olha, eita, os caras tão matando todo mundo ali do sniper, viado. Isso aí é louco. Mas, caralho. Eu coloquei duas rodadas, tá? Então, fiquem tranquilos, eu vou morrer nessa. Vamos, as Shookiller Shadows? Vamos. Vamos ver se o Killer Shadows merece o cargo que tem na patifaria agora, hein, ó. De bro, sambou. Ó, rapaz. Os caras têm toda a técnica, né? Ih, caralho. Não merece não. Tô brincando, gente. É só uma zoeirinha. Vamos colocar o pessoal lá de cima. Normalmente, a visão deles é um pouquinho mais animada. Cadê? Vai pro brother! Eu não posso chupar outra equipe? Ah, que bad, hein? Eu queria assistir a outra equipe, velho. Eu não queria assistir a nossa. Bom, é porque eu queria assistir o pessoal do sniper, né? É o seguinte, eu vou segurar aqui o vídeo. Vou cortar um pouquinho até o final. E aí, no final, a gente coloca... É... Como é que fala? Eu coloco só quem ganhou. Beleza? Então, não sai daí. Caralho, moleque, voltei agora e vou te falar. O Killer Shadow, só porque eu zoei, só porque eu conectei, ele ficou sozinho. E sozinho, ele ainda foi lá e matou um brother, mano. O medonho lá do outro time tá representando. E agora a gente vai pra sniper, porque na sniper o bagulho vai ficar louco mesmo. Doido! Apesar que faz mó tempo que eu não jogo de sniper no GTA, cara. Ou no PC é da hora demais jogar de sniper, né? Mas não vai ser legal. Vai ser maneiro. A gente vai mandar B, eu confio no nosso potencial, patifaria. Vamos tentar aqui representar nessa partida assim que o loading acabar, né? A gente perdeu a primeira rodada. A primeira rodada foi pros caras. Todo mundo jogou bem mal, mas o Killer, irmão... Killer Shadows representou, senhores. Só porque eu zoei, o filho da puta representou, viu, velho? Mas eu lembro que o Killer Shadow sempre foi foda nos negócios de matar, mata, atirar os caras. O moleque é bom pra matar a galera, viu? Deixa eu te falar, joga muito, filho da puta. Bom, deu-se embora. Já vamos spawnar aqui com a nossa sniper. E agora eu acho que vai dar vitória... Vai dar vitória susto, hein, moleque? Eu acho, né? Ih, tem que pegar as munições aqui. Me dá munição, me dá munição. Me dá munição, me dá munição. Me dá munição. Já começou a rolar tiro aí, porque o bagulho já tá louco já, parça. Deixa eu vir bem pro cantinho aqui, porque os stunters, eles vão mais no meio nesse mapa. Opa! Já acertei um tiro ali? Ninguém não, não acertei ninguém, não. Vamos ficar meio que de olho aqui. Agora eles vão dar a volta, vão começar a passar por aqui. E ó, a galera trava ali! Caraca, olha só, velho! A galera trava, a galera trava. Ai, cacete! Tá, agora eles vão tentar dar a volta, eles vão tentar ir por lá de novo, né? Então a gente vai mirar pra cá de novo. Vamos ver quem que a gente consegue pegar. A galera tá fugindo por fora ali, tá? Ó, já tá vindo alguém ali, ó. Opa, eu acertei. Acho que eu vi a sangue voando do cara ali, não sei se fui eu ou alguém, mano. Caraca! Opa, errei, errei. Ó, o cara, vai vir aqui por trás agora, ó. Passou aqui por nós, beleza? O cara fez. Patife, quero ver se você é o bichão. Eu sou bem ruim nisso aqui, viu, diabos? É um bagulho que eu jogo pouco. Opa, agora é a hora, ó. Caiu com o motor virar... Ai, ai! Ponto, o cara se ajeitou ainda, ó. Mas não conseguiu fazer o salto, não. Vamos jogar agora pro outro lado aqui. Explode. Explode, fila da mãe. Explode. Explode. Ai, 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 ai. Ô, 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 garoto! Me segura, parça. Me segura que o bagulho aqui é louco, tio. Cê é doido, mano. Olha ali, olha ali, olha ali, pega ali, pega ali. Ai, ai, caralho, 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 caralho. Nossa, já valeu o vídeo, velho. Só esse snipado aí já, já valeu o vídeo, hein, mano. Ó, ó, ali, olha, olha, ó. Opa, garoto! Eu sou o melhor sniper do planeta, velho. Cê é louco, cuzão. Você é louco! Vamos de novo, hein, vamos de novo, hein. Vamos tentar aqui. Ó o José Suado ali, ó, mega perdido ali, ó. Olha, 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 ó, 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 ó. Ai, ai, calma, calma, calma. Não, 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 não. Não, escapou, escapou. Ó o outro ali, ó. Escapou também, beleza. Calma que tem mais, calma que tem mais, jovens. Aqui, ó, aqui, ó. Ele vai jogar aqui, ó. Vai jogar, ó. Uh, garoto, calma, calma, calma. Passou, passou, passou. Passou, o cara passou. Calmou, calmou, calmou. Os caras vindo no zigue-zague. O zigue-zague dificulta foda, né, velho? Dificulta foda. Eu dei duas cagadas ali, que eu vou te falar, viu? Pra nunca mais, velho. Ó o cara ali, ó, fez ali o inverter. Ó o José Suado, vai cair torto ali, ó. Ah, pegamos. Vai, vai, vai. Rebenta de tiro, rebenta de tiro, velho. Rebenta de tiro, vamos lá. Destroy, destroy, destroy. Ó o cara tirando selfie ali. Você é louco, caixoneira. Os brothers... Bom, tem pouco, tem mais vindo aqui pelo inverter. Caralhão! Dá um tiro no ar no cara, porque, né, vai que... Olha! Cê é louco, cuzão. O maluco veio com tudo, mas ele vai ficar preso com o carro... Ah, não, caralho. O maluco já caiu direitinho ali, cagado da porra, né? Ó o José Suado ali, ó. Ó, 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 ó. Opa, opa. Eita, porra, mano. O bagulho voa. Eita, cuzão. Olha os caras ali todos se batendo, velho. Ai, ai, para de passar na frente e você tá tirando meu foco, amigo. Ai. Ai, cacete. Errei todos agora, né? Só depois que eu fiz aqueles dois skills épicos ali, eu tô só cagando no pau. Ih, cuzão. O cara veio com tudo, hein? Cê é louco, parça. Cê é louco. Agora eu fiquei em choque, hein, mano? Ó, o cara travou ali, ó. Agora é a hora, hein? Agora é... Opa! Ai! Boa, Captain Ghost! Se eliminou. Beleza, a gente tá num cantinho bem seguro aqui. O sniper nesse mapa tem uma vantagenzinha razoável, né, jovens? Tem uma vantagenzinha razoável. Opa. Opa. Ô, garoto. Uma bela furada de pneu ali, jovens. Ai, caralho. Ai, caralho. Nossa, foi quase ali debaixo de novo, hein? Ó o cara ali, ó. Vamos tentar pegar ele, ó. Pega ele ali, ó. Vai um tirinho nele e mata, mano. Tá, não deu. Beleza, calma. Tá vindo gente ali. Olha, 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 olha. Eu quero o José Suado aqui, ó. Ai, ai, fugiu. Opa. Travou. É agora. Ai, agora o José Suado. Não vai fugir não, viado. Não vai fugir não. Fugiu. Fugiu, fugiu. Fugiu. Beleza, calma. Dá pra olhar só pra galera ali embaixo, ó. Ó o brother. Ai, 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 opa. Fugiu de novo também. Fugiu outro. Calma, calma. Olha, olha, os caras travando tudo ali, mano. Cê é louco. Quanto menos carro fica, mais difícil fica também, né? Da gente fazer um bom tiro. Aqui, ó. Ai, 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 não deu, jovens. Não deu, não deu. Calma, calma, calma. Tá lá em cima agora. Tá vindo no retorno ali. É só esperar, é só esperar. Tem alguém, ó, tem alguém tentando fugir. Ai, eu tirei uma fina, velho. Cê é louco. Cê é louco, cuzão. Vamos lá de novo, hein. Os brothers tão vindo. São dois caras apenas. Mano, que partida da hora, né, velho. Cê é louco, cuzão. Que da hora. Tô muito feliz, velho. É muito legal a última equipe sobre o evento. O brother acabou de passar por aqui. O caldo, ele tá ali caidinho. E o outro tá vindo. Bom, vamos esperar o outro. Vamos matar esse aqui. Esse aqui já passou de novo. Vamos pro outro, então. Vamos pro outro brother. Vamos pro outro brother. Ele tá vindo. Opa, mandamos um tiro. Ele tem que estourar o pneu, velho. Estourei o pneu, jovem. Aí o brother perdeu o controle já do carro, ó. Ah, filha da puta. Ele caiu direito ali na brecha do mapa. Ó, mas não dá pra sair ele, não. Ele teve que dar ré. Vai, vai, vai. Vai, cacete. Que hora pra recarregar. Dez segundos. Eu acho que a vitória é nossa, hein, time. Eu acho que é GG, jovens. Opa, ainda mandei um tirinho ali. Dei dois kills nesse mapa. Tô bem feliz mesmo, gente. Ó o cara ali. O cara se jogando do carro, pessoal. O que acontece, meu time, vamos ver se a gente venceu. E a gente venceu, jovens. E o que vai acontecer agora? Será que tem desempate? Eu não sei como é que funciona. Puta, se for desempate, gente, no carro vai ser foda, hein, velho. Vai ser foda. Vai ser bem foda. Eu acho que tem desempate, hein. Vamos ver. Tem que clicar em continuar. Eu acho que vai ter mais uma rodadinha louca. A gente vai ficar de olho. Ou vamos ver se vai terminar. Eu acho que vai ter mais uma rodadinha. Gente, de carro. De carro vai ser foda, brother. De carro é muito difícil de ganhar isso aqui. Pô, dá uma desvantagem, né, você ser o primeiro. Acho que a única maneira de isso ser justo, não tem como. Porque, pelo que eu vi, o carro normalmente perde, né. Talvez se eu for um pouco mais devagar. Talvez, hum, talvez indo um pouco mais devagar no All Ride. Certo, eu vou tentar, jovens. Eu, na moral, eu vou tentar. É muito difícil acertar tiro. É bem difícil, mas é bem mais difícil acertar com o carro. Até porque quando você sai do inverter, você não tem noção nenhuma, né, de onde você tá mirando e tal. O que a gente vai tentar fazer agora é um pouquinho mais devagar. Ó, antes que os brothers ali começarem a atirar. Ai, ai. Ai, ai. Opa, opa, opa. É agora, vai. Vamos lá, ó. Aqui tem que dar uma diminuidinha pra jogar aqui no inverter. Ih, cuzão. Ih, cuzão. Cai malzão no bagulho, hein, mano. Ai, ai, caceta. Cai muito mal. Cai muito mal mesmo. A gente vai tentar vir aqui por... Opa, não. Por fora, não. Vamos por fora, vamos por fora, vai. Vamos por fora. Opa, amigo. Desculpa aí. E aí, o que eu vou fazer agora é jogar no inverter de novo, mas dessa vez com um pouquinho mais de velocidade, porque eu ramelei ali na velocidade, né. Aqui, ó, saindo daqui é meio surprise, motherfucker. Surprise, motherfucker. Uou, 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 uou. Peguei. Ah, não peguei. Que mentira, véi. Que mentira. O cara flicou ali com o meu contato, mas não morreu. Mas beleza, ó. Saída aqui é uma surprise bacana. Uma surprise bacana. A gente vai tentar se posicionar bem aqui. Vamos jogar com tudo, jovens. Agora é a nossa hora. Vai. Partiu. Eu peguei um ângulo bom. Eu saí dali é meio surprise. Ninguém espera. A gente se joga aqui no inverter. Entramos direitinho, jovens. Ai, ai. Diminuiu um pouquinho a velocidade e vai. Uh, garoto. Quase consegui parar ali. Agora vai dar merda, hein, porque eu vou cair meio tortinho aqui. Eu consegui recuperar. Vale trocar de carro, será? Talvez não, talvez não. Esse carro aqui tá bacana ainda, né. Tá legal, tá legal. Tá sem roda. Eu tô ouvindo barulho de... Aí, boa, garoto. Muito obrigado aí pelo impacto, viu. Ih, caralho. Não, vou precisar trocar de carro mesmo. Não, eu vou me foder. Não, eu vou me foder. Beleza? Já vamos chegar aqui, ó. Vamos pegar o azulzinho da sorte ali, ó. Azulzinho. O azulzinho, porque o céu é o limite, jovens. A gente tá como? Aqui a gente tá ganhando? Não, tá empatadão. Tá... Ah, não. Tamo perdendo. Tamo perdendo. A gente tem que apresentar. Vamos lá, killer. É nóis, véi. Eu vou me jogar, então, bonitamente aqui na rampa. Sem muita... Opa. Ai, ai. É muito ruim virar do fundo, mano. É mó vacilo. Vale bem mais, vira um pouquinho menos, assim. Ok, agora. Preparei aqui a velocidade, entrei... Ih, cuzão. Ih, cuzão. Deu muito ruim agora, hein. Deu ruim pra caralho. Pera aí, eu vou virar o carro pra cá, ó. Pra levar o tiro, não levar o tiro não. Fudeu. Fudeu, meu carro vai explodir. Eu vou ter que correr muito agora. Pra não explodir, pra dar tempo. Ai, 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 ai. Vai, calmou. Segura. Vai, sai do carro. Desce. Corre pra Toffis. Ih, cuzão. Consegui escapar ainda. Você é louco, parça. Meu carro vai explodir ali daqui a pouco, véi. Caralho. Me salvei por muito pouco, véi. Vamos correndo aqui pelas quebradunhas. Tem quantas pessoas ainda vivas? Mano, tá bem equilibrada essa partida. Ainda tá bem equilibrada, senhores. Eu tô gostando. Faltam dois minutos de mapa ainda. Temos esperança. Não dá pra desistir. Deixa eu pegar aqui. Ó, amarelinho. Eu gosto do carro amarelo. Amarelo corrido. Amarelo é louco, parça. Esse vai ser a cor da morte. Agora, amarelo da morte. A gente vai chegar já que nem um eclipse solar, rapaz. A gente vai vir quando ninguém estiver esperando. A gente vai vir por fora. Ih, rapaz. Não me fode. Não fode. Não fode. Não fode, Gustavo. Isso. Vamos, vamos, garoto. Vamos, garoto, Gustavo. Ai, rapaz. Rapaz. Iita, cuzão. Calma. Calma que deu ruim. Deu bem ruim aqui. Calmou, 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 calmou. Posicionei. Me joguei. Saltei. Ai, caralho. Tá todo mundo no mesmo canto que eu escolhi, velho. Agora eu preciso correr pra cá de novo porque vai explodir esta merda. Ai, 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 ai. Corre, corre. Desce do carro. Corre, 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 corre. Você é louco, mano. Eu me salvei de novo de uma explosão, velho. Caralho. Tá muito osso isso aqui. Tá muito osso. Como é que tá? Meu time tá perdendo, velho. É triste. Não tem muito o que fazer. Realmente bem difícil ganhar de carro nesse tipo de mapa. Mas eu já gostei bastante do que aconteceu aqui. Eu tô bem feliz, jovens. Tô bem feliz com essa partida. A gente vai vir pro fora de novo. Vai pegar o carrinho aqui, ó. Esse cor de burro quando foge aqui. A gente tem um minuto. Agora é a hora que eu precisava fazer uma volta. E, cara, ir na moral e matar uns 15 brothers numa só, velho. Pegar todo... Eita, cuzão. Agora estouraram meu pneu. Eu não esperava por essa, não. Por essa estourada de pneu? Eu não esperava. A gente vai ter que trocar de carro de novo. Caralho. Então o que eu vou fazer agora é fazer aquela nossa técnica... A técnica de pegar o cara desprevenido, mano. A gente vai dar a volta por fora aqui, ó. Vem, brother. Vamos aí, vamos aí. A gente vai dar a volta por fora, certo? A gente vai vir por essa ruazinha daqui. Beleza. Aí a gente vai passar por essa aqui de dentro. E vamos com tudo, velho. Por trás da barraquinha do seu Zé ali, ó. A gente jogou agora aqui pela esquerda. Posicionei. Arrisquei e mantei uma reta ali. Um padrãozinho. Pá, pode parar que a gente já entrou no All Ride muito bem. Ah, não. Entrei mal, caceta. Puta, agora deu merda. Agora deu merda hard. Vamos lá, brother. Vamos lá, brother. Ainda dá pra fazer, dá pra fazer. A gente jogou aqui agora. Tá, eu peguei o All Ride. Jovens! Puta merda, mano. Puta merda. Agora não vai dar, não. Agora já era. Agora já era, pessoal. O meu time perdeu mais. Então, consequentemente, nós fomos os perdedores. Mas se vocês gostaram do vídeo e quiserem mais últimas equipes sobreviventes, não esqueçam de avaliar o vídeo deixando o seu joinha, o seu favorito e se inscrevendo no canal para muito mais conteúdo. Eu queria agradecer a todos que assistiram até aqui. Um abraço do Patófio. Até a próxima. E valeu! E até a próxima.